Aqui o Adriano fala, sou paciente com câncer de próstata, de alto risco, tenho uma metástase no osso e na pelve e não pude fazer a cirurgia. Já fiz 5 sessões de radioterapia no osso e farei 6 sessões na próstata. Pergunto, se no futuro poderia fazer a cirurgia robótica para retirar a próstata? Bom, Adriano, então vamos lá. Uma vez que você... a resposta é não, a gente não faz a cirurgia para retirar a próstata. Uma vez que você já passou pela radioterapia. Então, quando o homem faz a radioterapia, a gente, na verdade, abre mão do tratamento com a cirurgia. No seu caso, o mais indicado foi fazer o tratamento da próstata para destruir os focos principais de lesão com a radioterapia. E ao mesmo tempo, o seu médico atacou esses focos que tinham saído da próstata para um controle maior da doença. Mas, em geral, nós não fazemos a cirurgia num caso como o seu, porque não é uma estratégia que vai trazer um benefício para você. Você já está fazendo a melhor estratégia para controle da doença, tá bom? Então, a resposta aí é cirurgia não tem indicação no seu caso por enquanto. A resposta aí é cirurgia não tem indicação no seu caso por enquanto. A resposta aí é cirurgia não tem indicação no seu caso por enquanto.